Olá, meus amigos, muito boa noite, Charles por aqui, hoje para conversar sobre gestão financeira, nós vamos te entregar uma ferramenta super poderosa, uma planilha completa, dinâmica, com dashboard, todo ilustrativo, que você vai poder usar para fazer todo o controle do fluxo financeiro no seu negócio, uma planilha que tem plano de contas, tem contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, DRE, planejamento financeiro, tudo isso você vai encontrar nessa ferramenta e eu vou te explicar exatamente como utilizar essa ferramenta para ter controle total sobre as finanças do seu negócio, de modo que você possa tomar boas decisões e assim conseguir fazer com que o seu negócio tenha melhores resultados, uma coisa que eu gosto de repetir, é que o sucesso de um negócio depende essencialmente de você tomar mais decisões certas do que erradas e quando você aprende a conversar com os números do seu negócio, quando você entende o que os números da sua empresa dizem sobre a saúde financeira do seu negócio, você consegue tomar decisões muito mais assertivas e isso que a gente vai te entregar hoje e também vamos falar sobre o essencial do marketing digital, para você poder utilizar aí estratégias digitais para alavancar o seu negócio, para divulgar o seu negócio, para criar uma boa comunicação e uma boa relação com seus clientes, tudo isso a gente vai ver aqui hoje. Se você está assistindo da área de membros, se você já é membro do Jump, essa planilha ela está disponível aqui já para você fazer o download, você vai baixar e já poder assistir essa aula quantas vezes você quiser, assistir todas as reprises, reprisar quantas vezes precisar e assim dominar a planilha que a gente vai te entregar hoje. A novidade é que nós vamos utilizar essa aula como degustação, ela vai ficar publicada no YouTube também, então se você que está nos assistindo no YouTube, tem interesse em conhecer o Jump, fica comigo aqui até o final, você vai ver o tipo de entrega que a gente faz no Jump. E caso você tenha interesse em adquirir essa planilha e todas as outras ferramentas do Jump, esse aqui é apenas o quarto encontro, são cinco no total, aqui na descrição também eu vou deixar o link de acesso à página do Jump, a página oficial do Jump e aí você pode adquirir aí por um preço incrivelmente acessível. Então, sem mais demora, vamos aqui ao que de fato interessa que são as entregas que nós vamos fazer hoje, vamos ver aqui quais são as competências da nossa aula de hoje. hoje, nós vamos entender os controles financeiros essenciais, por que é importante você entender os controles financeiros essenciais? Porque a ferramenta talvez que mais vai gerar para você insights, que mais vai te gerar munição para você tomar decisões é a DRE, que é o Demonstrativo de Resultado do Exercício. Só que para você nutrir a DRE, para que a DRE possa ser produzida, ela precisa de alguns controles que são essenciais a qualquer negócio. Não tem como você montar a DRE, o Demonstrativo de Resultado do seu negócio, se você não tiver os controles essenciais. E eu vou te explicar quais são esses controles, como é que você vai preencher a planilha de modo que esses controles sejam bem nutridos, com informações confiáveis e a partir daí a gente poder gerar uma DRE que te forneça munição para você tomar boas decisões. Então, por isso a gente precisa ter atenção com os controles essenciais. Vamos entender toda a estrutura da DRE. DRE, para você tomar decisões, você precisa entender o que é a DRE, cada conta dentro da DRE, no seu Demonstrativo de Resultado, o próprio nome já sugere, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Você vai ter mês a mês ali uma radiografia completa das finanças do seu negócio e aí você sabe se é hora de investir ou não, se é hora de expandir ou não, se é hora de começar a comprar de um outro fornecedor que tem uma matéria-prima que tem atributos melhores, mas que você tem que avaliar o impacto disso na sua estrutura de custos, a DRE vai poder te responder todas essas perguntas. Por isso é tão importante a gente entender a estrutura da DRE. E vamos entender o básico do marketing digital. Claro, não adianta nada você ter toda uma estrutura de controles, você ter um bom produto e se você não estiver fazendo boas vendas, se você não tiver um bom posicionamento, não tiver uma comunicação clara e não souber utilizar o que eu acredito ser hoje a melhor forma de se fazer publicidade, a melhor forma de se fazer publicações, ter uma comunicação, um contato próximo com o seu cliente, criar uma relação com o seu cliente, que são as redes sociais. Se você não souber utilizar isso para potencializar o seu negócio, você está perdendo aí uma grande oportunidade de aumentar o fluxo de clientes dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então essas são as três competências da aula. Vamos começar aqui já te mostrando o dashboard da DRE. Esse aqui é o dashboard, o que é o dashboard? É o resumo, o resumo de todas as informações, onde você consegue ver a sua empresa num painel só, tá? Eu vou demonstrar agora a planilha, mas antes de demonstrar a planilha, eu preciso te explicar cada conta, cada elemento da DRE. Estou só te mostrando aqui o dashboard. Você que comprou o Jump no primeiro lançamento, já recebeu essa planilha logo no grupo lá do WhatsApp. Se você entrou na segunda turma, não recebeu ainda, mas ela vai estar aqui nessa aula com o link disponível para você baixar. E caso você esteja nos assistindo pelo YouTube, você tem aqui na descrição do vídeo o link de acesso para adquirir o Jump e ter acesso a todas as aulas, não é? Não apenas essa, que é uma degustação, e ter acesso a todas as ferramentas, inclusive essa planilha que a gente vai conversar aqui hoje. Então vamos lá. Estrutura da DRE. A DRE começa com o lançamento das receitas, do seu faturamento. Aquilo que oxigeniza o seu caixa, são as suas vendas. Isso é o primeiro elemento da DRE. O problema é que muitos empreendedores, especialmente de primeira viagem, digamos assim, ficam às vezes deslumbrados com o faturamento. E aí acabam tomando decisões equivocadas. Primeiro porque muitos empreendedores acham que o faturamento é com o faturamento que se paga as contas, não é? É com o faturamento que você paga os custos fixos. E você vai entender que, na verdade, você paga custos fixos com a margem de contribuição. Você vai pagar seus funcionários, aluguel, energia, água, toda a sua operação, todos aqueles custos fixos relativos à sua operação, você paga com uma outra coisa que chama margem de contribuição. E você vai já entender isso. Porque quando você recebe no caixa todo aquele volume de dinheiro, resultado das suas vendas, aquilo não pertence a você nem à empresa ainda. Parte daquilo pertence aos fornecedores de mercadoria. Se você tem uma loja, por exemplo, e vende roupas, o faturamento que você gerou vendendo roupas, parte desse faturamento você já deve ao teu fornecedor. Você tem um custo daquela mercadoria que você comprou para vender. Você tem que pagar o fornecedor. Se você fornece serviços, por exemplo, e aí você tem que se deslocar para ir atender uma pessoa, ou na sua cidade, ou numa outra cidade, ou talvez num outro estado, como é o meu caso, que faço consultoria, viajo bastante, eu tenho várias despesas relativas à viagem. Então, para entregar o meu serviço, eu tenho uma série de custos que estão associados àquele serviço especificamente. E, antes de qualquer outra coisa, eu preciso pagar o fornecimento desses custos que eu precisei fazer, que eu precisei adotar para poder fazer a entrega do meu serviço. É a passagem aérea, é a hospedagem, é a alimentação. Tenho que pagar por isso, para poder fazer a minha entrega. E se você é da indústria, se você é um fabricante, por exemplo, digamos que você fabrica móveis, você faturou com a venda de móveis, você fabrica, digamos, sala de jantar, mesa e cadeiras, e você vendeu 10 salas de jantar, com 10 mesas e várias cadeiras, cada uma dessas. Você precisa pagar a madeira, antes de qualquer coisa, porque para fazer aquelas salas de jantar, aqueles móveis, digamos que sejam estufados também, um outro segmento aí do setor da indústria moveleira, são os estufados, você precisa pagar os seus fornecedores. Quem te forneceu a matéria-prima para você fazer aquele produto e gerar aquele faturamento, antes de tudo. E isso é o que a gente chama de CMV, CPV ou CSV. CMV no caso de mercadorias, no caso do varejo ou do atacado. Se você vende uma mercadoria, se você vende, por exemplo, uma distribuidora de bebidas, você vende bebidas, você vendeu uma mercadoria, mas aquela mercadoria que você vendeu, que te gerou faturamento, ela teve um custo, que foi o custo da compra lá no fabricante, no caso de você ser uma distribuidora, ou se você é varejo, do distribuidor que te vendeu. Então existe o custo da mercadoria vendida, que você tem que pagar antes de qualquer coisa, você tem que ter a previsão para pagar isso. O CPV no caso de quem fabrica, então pegando aqui o exemplo do setor de imóveis, você vendeu lá 10 sofás, que você fabricou, você fabricou e sofás, e aí você vendeu aqueles sofás para o varejista, você é fábrica, vendeu para o varejista ou para o atacadista, você teve um custo de matéria-prima, você precisa pagar. E se você vende serviço, o caso que eu citei agora há pouco, o meu próprio caso, que é a consultoria, sempre que eu viajo eu tenho uma série de despesas que eu não teria se eu não fosse fazer a entrega do meu serviço lá naquele estado, naquela outra cidade. Então esses custos estão diretamente relacionados à prestação do serviço. Eles só existem porque eu tive que fazer a minha entrega. Então esse é o primeiro custo que você precisa levar em consideração na estrutura da DRE, antes de ir abatendo ali todos os outros. Primeiro a receita, entrou o faturamento dela, você abate o CMV, só que existem outras despesas que estão relacionadas aí à sua venda, que são as despesas variáveis de vendas. Quer ver só dois exemplos? Impostos sobre a venda, o ICMS antecipado, por exemplo, o ICMS que você paga sobre a venda, isso aí é uma despesa variável da venda, que não existiria se você não tivesse feito aquela venda. Uma outra despesa de venda também clássica, a comissão. Se você tem vendedores, ou alguém que indica o seu serviço, ou que você comissiona porque indicou ali um cliente para fazer uma compra com você e você comissiona, essa comissão está diretamente relacionada à sua venda. Ela não existiria se a venda não tivesse sido feita. Então ela varia de acordo com a venda. Por isso, antes de você pensar em pagar os seus custos fixos, você tem que ter essa reserva, tem que ter essa estrutura, seguir esse caminho na sua ordem de pagamento. Você tem que extrair das suas receitas as despesas variáveis de vendas. Então, só revisando aqui, tirar o custo da matéria-prima, tirar as despesas variáveis de vendas, e aí sim, finalmente, você tem aquilo que a gente chama de margem de contribuição. É com ela que você vai pagar os seus custos fixos. Deu para entender agora por que eu disse que você não paga custos fixos com faturamento? Porque o seu faturamento foi gerado, para ele acontecer, ele foi gerado por despesas que estão atreladas diretamente à confecção ou à distribuição do seu produto. E esses custos são ou de matéria-prima, ou a mercadoria que você comprou, ou as despesas que você teve para fazer a entrega do seu serviço. E depois disso, você tem que pagar as despesas de vendas. Isso que a gente chama de margem de contribuição, é o que a tua venda deixou dentro do teu negócio, para pagar todos os seus custos e gerar lucro. Deu para entender isso? É quanto a tua venda deixou dentro da empresa. É quanto a tua venda, o teu faturamento, gerou de contribuição. É quanto ela contribuiu para você pagar todos os seus custos e gerar lucro para a empresa. Quanto maior for a sua margem de contribuição, maiores são as suas margens de lucro e de rentabilidade. Hoje nós não vamos falar de rentabilidade, porque é um assunto mais profundo, mais denso. Não cabe a gente conversar aqui sobre isso hoje. Mas é importante você entender que a margem de contribuição afeta diretamente lucro, tanto lucro operacional como lucro líquido, que a gente vai já entender aqui também qual é a diferença, e naturalmente o pagamento de todos os seus custos fixos. Então, com a margem de contribuição, a gente vai finalmente aqui para os custos operacionais. água, energia, telefonia, IPTUs, impostos que são relacionados ao imóvel, e pagamento de funcionários. O seu prolabore, e aí eu faço uma parte aqui sobre prolabore, porque muitas vezes o empreendedor acha que tudo que sobrou depois de pagar os custos pertence a ele. O princípio da entidade, o lucro pertence à empresa. O que você tem que fazer para ter um negócio realmente saudável é definir um prolabore que esteja ali, que seja suficiente para você pagar as suas despesas domésticas e viver, honrar todos os seus compromissos pessoais. Esse prolabore, o ideal é que ele seja fixo e não retiradas aleatórias, como grande parte dos empreendedores costumam fazer. Você estabelece um prolabore fixo, retira ele para pagar ali as suas despesas domésticas, e tudo que sobrar depois dos custos operacionais, incluindo o seu prolabore, pertence à empresa. E o que é que é isso? Depois que você tira os seus lucros, seus custos operacionais, incluindo o seu prolabore, o lucro operacional, que é conhecido também como EBITDA, ou LAGIR, como alguns também gostam de chamar. Mas o que é que é o lucro operacional? É o lucro da tua operação. É quanto a tua empresa gera de lucro. Já tendo pago o teu prolabore, como é que é o ideal aqui? Que a tua empresa pague todos os custos operacionais, incluindo as suas despesas pessoais, domésticas, através do seu prolabore, com esse prolabore você paga tudo que é de despesa pessoal, e sobre aquilo que a gente chama finalmente de lucro, e que pertence à empresa. Ah, Charles, mas e aí? Esse lucro nunca vai vir para o meu bolso? Não, claro que vai, a empresa é sua, ele pertence ao seu fundador. Mas você precisa pesar e medir, em razão da suficiência de lucro, se é a hora de você se apoderar dele, de você fazer uma distribuição de lucro, e comprar algo para você mesmo? Ou se não, seria melhor investir em uma expansão da empresa? É um erro muito comum que alguns empreendedores cometem. Eles veem um lucro ali, apoderam-se dos lucros, quando, na verdade, a empresa está precisando de investimento. Está precisando de uma pintura, de uma reforma, precisando renovar ali o mobiliário da empresa, e o cara não tem essa visão, vai deixando a empresa definhar, definhar, apoderando-se do lucro, fazendo distribuição de lucro até mensal. E muitos não fazem nem essa separação do que é que pertence à empresa e do que é que pertence a ele. O cara não sabe nem o que é que é prolabora, ele simplesmente vai pegando tudo que sobra, colocando ali na rotina diária dele, misturando despesas da empresa com as despesas pessoais, e isso é o caos. Você não tem controle nenhum, e você não sabe nem se a sua empresa é saudável. Acaba perdendo controle e aí muitos negócios que teriam grandes chances de prosperar acabam definhando por conta de não haver essa organização. Então, entenda que o lucro operacional pertence à empresa. E quando há lucro operacional, você não está com as suas contas atrasadas, não. Você está com as suas contas pessoais, todas pagas pelo seu prolabore. E aí é preciso ter essa disciplina para viver de um prolabore fixo. E aí fazer reserva de lucro que você pode ou não distribuir uma vez, duas vezes por ano. Ver ali, olha se a empresa está precisando de investimentos. Se precisar, você tira um terço do lucro para fazer o investimento. Um terço você deixa de reserva de emergência. E um terço você pega, talvez, para trocar o seu carro, para reformar a sua casa, para fazer alguma coisa dessa natureza. Isso é que é o lucro operacional. Só que o que é que acontece? Muitos empreendedores iniciaram seus negócios endividando-se, tomando crédito. Ou então, depois que começou o negócio, precisou fazer uma tomada de crédito e aí ele está pagando ali uma parcela de empréstimo. Ou então, ele pensando em mudar para um prédio próprio, para um ambiente próprio, comprou um terreno, ou comprou um prédio que ele ainda não está utilizando. Isso se chama investimento. Não faz parte do teu custo operacional porque a empresa já estava funcionando. Ela sobreviveria sem isso. Foi uma decisão, foi uma escolha sua fazer esse investimento. Então, não é uma despesa operacional. Ela não vai existir para sempre. O funcionamento do teu negócio não depende dessa despesa. Ela é uma despesa não operacional. Mas isso saiu do teu caixa. Se você estiver pagando, por exemplo, prestações desse investimento ou prestações de um empréstimo, se você estiver fazendo amortização de dívidas, que é exatamente o que a gente chama de despesas não operacionais, porque não fazem parte da tua estrutura operacional, da tua estrutura de custos operacionais, você precisa abater desse lucro operacional. Você precisa pagar com o seu lucro. O teu lucro é que vai pagar dívidas, empréstimos, investimentos. É comum alguns empreendedores, às vezes empresários, que me procuram para a consultoria dizerem o seguinte, olha, a minha empresa não dá lucro. Mas como assim? Não, não dá lucro. Eu não vejo dinheiro. E aí, quando eu vou montar a DRE, o que é que eu percebo? Eu percebo que a empresa é lucrativa, muitas vezes dá lucro de 150 mil, 200 mil reais de lucro, mas ele está pagando ali 150, 200 mil reais de prestação, de empréstimo, de parcela de terreno, ou de um imóvel que ele comprou para a filha. Essas despesas não têm nada a ver com a operação do negócio. São despesas totalmente não operacionais. Investir é importante, mas a decisão de investir precisa ser tomada na hora certa. Essa empresa não tinha condição de assumir prestações de empréstimos, investimentos, financiamentos naquele valor, porque era exatamente o lucro que a empresa tinha. Ele está tomando todo o lucro, usando todo o lucro operacional só para pagar dívidas não operacionais. Despesas, perdão, dívidas não. Despesas não operacionais que incluem dívidas, o pagamento de dívidas, de empréstimos. E aí, quando ele faz isso, quando o empreendedor está nessa situação, ele gera depois, o lucro só pode ser avaliado depois desse pagamento. E aí, sim, é o lucro líquido. O que é que é o lucro líquido? É o lucro depois que você pagou as prestações das despesas não operacionais. É o que sobrou, de fato, no final. E aí, quando o empresário paga parcelas que estão além da conta, além do lucro operacional, ele não tem um lucro operacional suficiente para pagar aqueles compromissos, aquelas obrigações que ele assumiu, a empresa, embora seja lucrativa, ela entra no vermelho. isso é muito, muito comum. Pô, Charles, então quer dizer que uma empresa pode ser muito lucrativa e ainda assim está no vermelho? Pode. E é mais comum do que você imagina. Por quê? Porque quando o empresário não tem esse nível de organização, ele não sabe até onde ele pode ir. Ele se baseia pelo faturamento, ele acha que o faturamento é suficiente, se baseando só no faturamento, ele não consegue tomar uma decisão muito boa e aí assume prestações que ele não consegue pagar. É o caso de muitas pessoas no interior do Estado, que eu conheço, isso é muito comum no interior do Estado, que o cara tem aquele negócio de manter um certo status e aí ele vai na empresa e assume a prestação, ele vê o faturamento da empresa, fica deslumbrado com o faturamento e aí compra uma caminhonete do ano, essas caminhonetes de luxo, aí vai pagar uma prestação de 16 mil reais por mês, aí ele já está pagando outros 16 mil de um terreno que ele comprou porque quer construir uma casa, aí já são 32 mil reais que ele está tirando do lucro da empresa dele e assim ele constrói toda uma estrutura de despesas não operacionais que consomem todo o lucro da empresa e vão além disso, porque aí ele faz despesas não operacionais maiores do que o lucro operacional, ele entra em prejuízo líquido. Então é perfeitamente possível e é muito comum empresas lucrativas falirem por falta de gestão, porque o empresário não sabe fazer essa diferença entre lucro operacional, ele não sabe fazer essa organização e entender que as despesas não operacionais podem consumir todo o lucro da empresa dele. Então essa é a estrutura da DRE, tá? Então eu vou agora minimizar aqui, vou fechar aqui, para te mostrar como que você vai usar a planilha e onde estão esses elementos dentro da planilha, tá? Aqui o dashboard da planilha, agora, aqui eu resumo, né? Você tem aqui o fluxo de caixa, saldo do mês, divisão de receitas, divisão de despesas, mas eu vou te mostrar como que você chega nisso. Aqui é o dashboard, você vai começar lá pelo plano de contas, tá? Aqui em cima você clica no plano de contas, ela vai abrir aqui o plano de contas e aqui você vai cadastrar os seus produtos. Eu coloquei aqui, imaginando uma pequena distribuidora de produtos PET, mas que também tem um varejo associado porque ele faz banho e tosa e tudo mais. Então ela é venda de produtos e ela tem receita também de serviços, né? Ela vende varejo e ela vende atacado e faz a prestação de serviço de banho e tosa. Isso aqui é só uma simulação, tá? No seu negócio você vai preencher aqui. Você pode botar aqui e cadastrar os produtos que você comercializa. Por quê? Você precisa cadastrar a origem das suas receitas, a origem dos seus faturamentos. Imaginando aqui essa pequena distribuidora que é varejo, né? Varejo e atacado. Como é que é o nome que dão agora? Atacarejo, né? Agora isso não está ficando muito comum. É o tal do atacarejo. Então você tem aqui venda de ração, venda de acessórios, brinquedos, produtos de higiene. Enfim, aqui é só você digitar, ó, que ele vai cadastrando os produtos. Aqui o serviço, fonte de receita, outras fontes se você tiver. Isso aqui normalmente acontece muito em empresa financeira, porque ela cobra juros, né? De algumas operações. Outras receitas aqui financeiras, é o caso de você ter uma aplicação na bolsa, alguma coisa. Eu não botei nada para não complicar. Mas, enfim, cadastrados aqui os produtos e serviços, eu venho aqui para cadastrar as despesas que o meu negócio tem, né? A ração, ela tem um CMV, que é quanto eu pago ao meu fornecedor pela ração que eu vendo, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor. Então, aqui, o CMV da ração é o quê? É o custo da mercadoria vendida que mercadoria, mercadoria ração. Aqui eu coloquei o CMV acessório, o CMV brinquedos, que é o custo dessas mercadorias quando eu compro lá no meu fornecedor. E embalagens também, é um custo clássico, né? Associada à venda do produto. Aqui o custo dos serviços, né? Transporte, digamos que eu, no meu banho mitosa, eu mando deixar o cachorrinho lá na casa do meu cliente, né? Sei lá, hospedagem. Botei aqui de maneira mais aleatória. Análise pagas, análise, por exemplo, exames, né, que se faz. Hospedagem, de repente, aqui pode ser a hospedagem do cãozinho, né? Do gato, do animalzinho lá. Aquele serviço de hospedagem que tem quando os donos precisam viajar. Enfim, aí, equipe externa, selo de qualidade, alguma coisa aqui. Foi só invenção. Mas você vai cadastrar aqui os produtos corretos, né? Os custos corretos que você tem. Outros custos, se você tiver. Despesas com RH. Naturalmente, o Prolabore, porque o Prolabore também é uma despesa operacional, como a gente falava agora há pouco. Você cadastra aqui salário, Prolabore, sei lá, treinamentos, encargos, bonificações. Todas as despesas com pessoal. Você vai cadastrar aqui despesas com marketing, né? Seria, por exemplo, banner, panfleto, cartão de visita, e-mail marketing. Tudo que você faz aí tem de despesas de marketing. Despesas operacionais, contabilidade, serviço jurídico, material de limpeza, material de papelaria, o software que você utiliza, né? No caso aqui, você não vai ter despesa com software, porque você está recebendo uma planilha que é praticamente um software, né? Uma planilha muito inteligente, muito legal. Outras despesas, você cadastra aqui, se tiver, né? Despesas financeiras, aí sim, ó. Aqui as despesas não operacionais que nós falávamos agora há pouco, né? Pagamento de empréstimo, pagamento de financiamento, retiradas. O que é que é retirada? É uma distribuição de lucro. Você já recebeu o seu Prolabore lá e fez uma retirada. É uma distribuição de lucro. Não fazia parte, não estava nos planos, digamos assim. Mas se eventualmente você teve uma despesa pessoal que não estava prevista, você pode fazer uma retirada desde que registre essa retirada no lugar certo. Despesa financeira, tá? Os impostos, naturalmente, aí você vai botar aqui qual é o seu regime. Dependendo do seu regime, você bota aqui. Simples nacional, não sei qual é, né? Eu coloquei aqui os clássicos, né? Porque não sei exatamente qual é o negócio que você está pensando em montar, mas aqui você vai e coloca aquilo que você está pagando mês a mês ali de impostos. E investimentos, máquinas, equipamentos, veículos, reformas. Entenda que aqui você não vai colocar números, tá? Isso aqui é a base de dados. Você está cadastrando o seu plano de contas, no seu plano de contas, o tipo de despesa de receita que você tem, né? Aqui, o tipo de investimento, o tipo de imposto, as despesas financeiras, tudo isso aqui é cadastro, tá? Você está cadastrando aqui no seu plano de contas. Você está montando o seu plano de contas. Primeiro nós montamos aqui as receitas, né? Montamos aqui agora as despesas. Agora nós vamos aqui para os centros de custos. O que são os centros de custos? Digamos que você é ousado, né? E já quer começar com duas lojas. Ou se você já está no mercado e tem já duas ou três lojas, você pode fazer isso. Na hora que você cadastra as lojas aqui, todo o teu plano de contas, ele é reproduzido pela planilha em cada uma das lojas, tá? Então você consegue ver no Dashboard, você consegue ver todo o teu planejamento financeiro por loja. Separado por loja. Se você só tem uma loja, então só vai usar aqui a loja 1, digamos. Você vai cadastrar aqui os bancos que você utiliza. Aqui, Bradesco, Caixa. Eu coloquei 25 mil aqui. Sabe por que eu coloquei? Porque eu quero ver como é que isso se comporta quando a gente for fazendo uma simulação lá na planilha, né? Mas aqui é o quê? É o saldo inicial. Digamos que você está com um saldo de 25 mil no Banco Caixa. Você tem Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank. Você bota mais bancos se tiver. Eu não recomendo ter tantos bancos assim, né? Ou então você bota só o banco que você utiliza e aí vai contabilizando aqui mês a mês o seu saldo. As formas de pagamento que você costuma utilizar. Dinheiro, débito, crédito, parcelado, cheque, doc. Não recomendo promissória, duplicata. É complicado. A menos que você seja um atacadista e aí você tenha toda uma estrutura de contratação, termada em contrato. Mas senão as formas de pagamento clássicas são essas aqui mesmo. Aqui você vai cadastrar os seus clientes, né? Nessa conta você vai botar fornecedores e clientes. É a conta fornecedor e cliente. Ele vai filtrar. Na hora que a gente for lançar uma despesa ou uma receita, você vai filtrar pelo fornecedor se for uma despesa ou pelo cliente se for uma receita. Então você coloca aqui todos os fornecedores e todos os clientes, tá? Eu botei cliente 1, fornecedor 1, 2 e 3, cliente 1 e 2, só para não ficar em branco. E aí faz o cadastro, com o telefone, e-mail, observações, tá? Aqui você vai registrar as transferências. Sempre que tiver uma transferência de um banco para o outro, você registra aqui, só para efeito de cadastro dessa transferência. Por quê? Porque isso não vai alterar o teu caixa. Se você tem conta na caixa econômica e no Banco do Brasil, aí você pega 25 mil reais, tira da caixa econômica e coloca no Banco do Brasil. O teu caixa continua sendo 25 mil, só fez trocado de banco. Então isso não vai alterar o teu caixa. Mas é importante você registrar essas transferências, porque quando você for olhar a estrutura de saldos de cada conta, é preciso saber se o dinheiro está no Bradesco ou está na caixa, para onde é que foi aquele dinheiro que estava aqui, né? Então você registra todas as transferências sempre que você fizer aqui transferências de um banco para o outro. Ok? Então, aqui, o plano de contas é cadastro. Você está cadastrando as coisas. Cadastramos as despesas, os centros de custos, os bancos, clientes e deferência. Agora sim vai começar a magia. Aqui a gente vai fazer os lançamentos. É aqui que você vai registrar toda a movimentação financeira. Eu coloquei aqui, custos dos produtos. Quando eu clico aqui na classificação, eu tenho as opções, custo com produto, custo com serviço, outros custos, despesas com RH, despesas de marketing, despesas operacionais, outras despesas, despesas financeiras, que são aquelas que a gente acabou de cadastrar lá atrás. Então, quando a gente cadastrou lá, elas vão aparecendo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui maior para ficar mais fácil de entender, mais fácil de ver. Então, aqui eu botei 1º de janeiro. Aqui está o mês de janeiro todo, de 1 até 30. Só para a gente fazer uma simulação. Janeiro de 2022. Aí digamos que eu vou cadastrar aqui, o que é que eu fiz? Um custo do produto. Boto aqui, custo do produto, CMV ração. O item aqui é, sei lá, ração premium, digamos. Ração premium. Ração premium. Ração premium. Cadastra o item, né? Que foi a sua compra. Pagou no débito, pagou com o banco caixa, foi para a loja 1. Como é que eu seleciono aqui? Você vai ver que todos esses aqui, que você já cadastrou, você clica nessa setinha, ele vai aparecer aqui a forma de pagamento. As opções de forma de pagamento. Você pagou no débito, pagou no crédito, foi parcelado, foi no cheque, foi no doc, você escolhe aqui. Qual foi o banco? Você clica dentro da célula e abre a setinha, aí você escolhe. Foi pelo Santander, foi pela Caixa, foi pelo Banco do Brasil, foi pelo Numbank, escolhi aqui Caixa, né? Qual foi a loja? Essa compra foi para que loja? Loja 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Eu coloquei loja 1, imaginando que você só tem um. Aqui vai entrar fornecedor e não cliente, né? Por quê? Porque foi uma compra. Então, qual foi o fornecedor? Foi 1, 2, 3, 4 ou 5? Escolhi o 1, né? Qual foi o valor da compra? Aí eu coloquei aqui 22 mil reais e a data do pagamento no dia da compra. Paguei à vista, tá? Isso aqui, mil, no dia 1º de janeiro de 2022. Ok? Então, eu fiz essa compra aqui. E aí, o que que acontece? Vamos lançar aqui agora uma receita, tá? Receita de produto. Vamos manter a receita de produto? É, receita de produto. Digamos que foi essa mesma venda, venda de ração. Pronto, eu vendi a ração premium. Ração premium. Eu comprei a ração premium e vendi para um varejista. Ele me pagou com um doc, fez um doc na minha conta. Qual foi a conta que ele pagou? Ele pagou pelo Santander. Foi para a loja 1, é o cliente 1, aqui eu escolho o cliente. Digamos que eu vendi por 40 mil. Comprei por 22, paguei, recebi 40 mil no dia 3. Fiz essa venda no dia 3, tá? Olha o que que acontece. Ele vai me dar aqui, ele vai me dar aqui, o resultado dessa movimentação, tá? Tem um saldo de 25 mil reais aqui, ó. Isso aqui é o que está no caixa. Eu acabei, talvez, passando despercebido, mas eu vou olhar aqui agora que eu devo ter colocado esses 25 mil reais aqui no banco. Vamos ver aqui, ó. No plano de contas, nos saldos, bancos. Ah, banco caixa. Tinha 25 mil reais aqui de saldo inicial, né? Coloquei esses 25 mil aqui, ele aparece lá na minha estrutura. Então, quando eu vou aqui nos lançamentos, esses 25 mil também aparecem aqui, ó. Por quê? Porque eu adicionei lá o saldo, né, de 25 mil. Resultado de 18. Eu tive despesas de 22, tive receitas de 40, saldo de 18. Resultado de 18. Só que eu ainda tenho um saldo de 25 mil, né? Então, isso é que é a estrutura de lançamento. Você tem todos os meses aqui, né? À medida que você vai botando aqui, ele vai aparecendo nos meses aqui embaixo, ó. Entendeu? Você vai colocando as datas, ele vai aparecendo nos meses. Aqui eu posso escolher também, ó. Fevereiro. Ah, tem um lançamento aqui em fevereiro. Não tem nada a ver em manutenção de trator. Deve ter sido de outra aula que eu devo ter feito. Aí apareceu aqui em manutenção de trator. Não tem nada a ver. É uma receita de serviço que não tem nada a ver com essa daqui, não. É, tem nada a ver. Mas, enfim, aí você tem todos os meses. Todos os meses aqui para você ir alimentando. Esse aqui está tudo alimentado. Você vai apagar, tá? Isso aqui é porque eu devo ter dado outra aula. Exatamente. Eu dei outra aula com outro exemplo. Aí aqui você só apaga para poder utilizar a sua planilha direitinho. Tá aí, ó. Os outros já não tem mais nada. Né? Ó, já está tudo ok. Então, basicamente é isso daí. Agora, além de fazer os lançamentos, você tem aqui o planejamento financeiro. Você pode, por exemplo, estabelecer metas de receita para o ano inteiro, ó. Mês a mês. Aí você coloca aqui, você digita o número e ele vai calcular aqui em razão do teu faturamento se você alcançou ou não a meta de faturamento e em quantos porcentos você alcançou ou ficou abaixo da meta de faturamento. Despesas, a mesma coisa. Digamos que você está com um projeto de redução de custos. Você está com uma campanha de redução de custos. Aí você tem aqui uma meta de redução de despesas, uma meta de despesas que você não quer superar. E aí conforme o mês vai se passando e você vai fazendo os lançamentos, ele te dá aqui embaixo o percentual e o número que você gerou de despesas e o percentual para te dar a informação se você conseguiu ou não alcançar a meta de receitas de redução de despesas. E aqui embaixo o resultado. É uma planilha bem completa. Ela te diz realmente tudo. Aqui ela te dá um demonstrativo para você fazer as análises que é o resumo do que está lá. Então basicamente é isso que você vai ver no planejamento. Relatórios gerais você tem aqui o fluxo de caixa que ele é todo alimentado na medida em que você vai fazendo os lançamentos. Você faz os lançamentos aqui e ele vai gerando aqui o teu fluxo de caixa para você analisar. Ele ainda te dá por bancos, por centro de custos que é no caso das lojas e te dá por cliente e fornecedor. E aqui o geral. Aqui ele vai te dar a DRE. Olha a estrutura da DRE. Receita, os custos que é o CMV, CPV ou CSV a margem de contribuição e com elas você vai pagar as suas despesas que são os custos fixos. Depois do resultado financeiro o imposto que você paga a sua carga tributária ele vai te gerar lucro ou prejuízo e se você tiver investimentos isso aqui ele vai tirar daqui e vai te mostrar qual é o teu EBITDA que a gente já viu lá atrás o que é. Então ele te dá toda a DRE. Relatórios específicos muito legal ele te dá aqui até por mês resultado do dia se eu pegar aqui está o mês de janeiro que foi o único que eu alimentei se eu pegar por exemplo agosto está todo em branco porque eu não alimentei mas eu posso filtrar aqui o janeiro e ele vai me dar exatamente a movimentação de janeiro. No dia primeiro eu comprei R$22.000 no dia três eu vendi R$40.000 e ele vai me dar aqui o saldo das minhas receitas das minhas despesas e qual foi o resultado final que eu tive. Então isso aqui é uma planilha muito legal. No dashboard você vai ver aqui o resultado dessas análises você tem aqui a análise mensal você tem aqui a análise anual seu movimento anual a gente só preencheu aqui até janeiro mas é porque também tinha alguns exemplos aqui preenchidos você vai apagar para começar a usar a planilha do zero. Análise de conta ele também te dá aqui análises específicas e análises por cento de custos. Então é uma ferramenta muito interessante quanto mais você trabalhar com ela mais você vai ter intimidade e mais você vai começar a sedimentar os conceitos relativos aí à gestão financeira do seu negócio. O importante é que você tenha em mente que quanto mais você gerenciar de maneira profissional o fluxo financeiro no seu negócio maiores são as chances de você fazer boas escolhas e tomar boas decisões garantindo assim uma boa performance para o seu negócio. Você ter um bom controle uma boa gestão financeira vai te ajudar de várias maneiras especialmente tomar decisões mais assertivas. manter a sua empresa no azul. Agora você precisa oxigenar o seu negócio e como é que você vai oxigenar o seu negócio? Gerando vendas. Hoje o marketing digital é talvez aí uma das melhores ferramentas para você gerar conexão com o seu cliente ideal a gente viu nas aulas anteriores como é que você define o seu cliente ideal nós vimos como que se faz um canvas como se define o cliente ideal uma proposta de valor uma promessa posicionamento por preço diferenciação ou por segmento e agora é hora de você levar sua mensagem para o mundo levar sua mensagem para o seu cliente para ele te conhecer para ele ganhar confiança para ele ir até o teu negócio para ele gostar da compra que fez para ele ter uma percepção de valor positiva do seu negócio e como é que você atrai hoje através do marketing digital das mídias sociais você consegue resultados extraordinários não é objeto do nosso encontro hoje aprofundar porque a a engenharia que existe por trás de tráfego pago por exemplo de programas de campanhas no facebook ads por exemplo no bm do facebook como é que você faz um remarketing implanta um pixel de facebook no seu site para poder fazer remarketing isso é um universo enorme existem dezenas de profissionais especialistas em cada coisa no marketing digital mas por que que é importante você conhecer o básico primeiro porque se você tem afinidade com isso você pode estudar você pode buscar um curso uma qualificação pesquisar estudar até de graça porque no youtube hoje você encontra inúmeros tutoriais que vão te dar uma boa base para você começar existem plataformas gratuitas que te ensinam isso agora se você não quer perder tempo se você não tem intimidade com isso você pode contratar mas até para contratar você precisa conhecer um pouco porque como é que você vai cobrar uma coisa que você não entende não tem como você contratar uma agência um profissional e o cara ficar muitas vezes ali se não for alguém muito profissional enrolando um pouco e levando teu dinheiro sem gerar resultado se você não souber cobrar você precisa entender o básico para você poder cobrar conversar entender o que é que o cara está te dizendo então a gente vai conversar aqui sobre o básico nas nossas mentorias nos nossos encontros mensais e semanais que a gente vai fazer eu vou falar mais sobre isso sobre ferramentas de marketing sobre estratégias sobre como criar uma conta um gerenciador de anúncios um gerenciador de negócios dentro do facebook a gente vai ter esse momento também mas hoje é só para você entender o básico tá bom primeira coisa que você tem que ter em mente mídias sociais são veículos de publicidade então não tenha a ilusão de que você panfletar no seu instagram vai te trazer clientes porque não traz entendeu o pessoal segue olha quer se basear quer ver as tuas ofertas aquilo que tu tá oferecendo muitas vezes são concorrentes então assim você não vai gerar e outra coisa a distribuição é baixíssima quando você só publica sem usar tráfego pago e o pessoal não quer ver panfleto não adianta porque que você tem que entender que são veículos de publicidade porque todo veículo de publicidade ele te oferece algo mas ele quer que você pague pra ele levar tua mensagem pro mundo é assim como no rádio aliás o rádio ainda é diferente o rádio não entrega nada de graça se você quiser mandar uma mensagenzinha no rádio você tem que pagar na televisão nossa tá totalmente fora de alcance do pequeno e médio anunciante não tem não tem como a televisão é pros caras grandes então é caríssimo mas as mídias sociais elas são veículos de publicidade exatamente como o rádio como a televisão você tem que pagar pra ter grande alcance você quer ter muito alcance você tem que pagar ela até entrega um pouquinho ali alguma coisa mas se você for olhar o seu instagram hoje se você já tem e publica ali coisas do seu negócio você vê que o número de engajamento de curtidas de comentário é baixíssimo por quê? porque no orgânico o que é que é o orgânico? é a distribuição não paga é pouquíssimo quem é que consegue muito engajamento no orgânico? e aí a gente já vai pro segundo item aqui que é a diferença entre o orgânico e o pago celebridades conseguem muito resultado no orgânico porque todo mundo segue todo mundo comenta e aí o algoritmo vai e distribui e tudo mais só que essas celebridades normalmente quem é celebridade mesmo da televisão e tal o pessoal nem vende nada lá vende mais a própria imagem né e se você tem hoje um negócio você tá buscando empreender porque provavelmente você não é uma celebridade se fosse não estaria aí tentando abrir a sua sorveteria né a sua pequena confecção montar aí o seu negócio né então esqueça o tráfego pago o tráfego orgânico se você é do tipo que só faz panfletagem no Instagram você não vai ter resultado com isso quando você quer mostrar uma oferta pro teu cliente quando você quer mostrar algo atrativo pro teu cliente você tem que usar o tráfego pago com uma oferta existem as características da oferta perfeita né ou da oferta irresistível né a oferta perfeita é um exagero mas a oferta uma oferta boa né que o cliente fica ali realmente tentado a comprar ela tem algumas características né como urgência olha somente até amanhã você pode comprar pelo preço tal tantos por cento de desconto aí você dá uma característica de urgência e dispara esse anúncio agora se você quer usar o tráfego orgânico você pode usar uma outra estratégia que aí eu não sei se vai cair bem pro seu negócio né porque é mais complicado de fazer que é o marketing de conteúdo é você dar dicas sobre a dor do teu cliente digamos que você tem um material de construção ou você quer montar um um negócio pra vender materiais de construção cimento obras e tal você vende para o pequeno construtor digamos assim impermeabilizante por exemplo né o ideal é que você comece a fazer vídeos e o reels que é hoje aqueles vídeos curtos tem a maior distribuição hoje no instagram você pode fazer vídeos de obras em que o cliente teve o construtor teve lá vários problemas o cara foi fazer uma piscina não impermeabilizou aí rachou a piscina toda o prejuízo saiu muito maior do que se ele tivesse comprado impermeabilizante tivesse aplicado impermeabilizante você tem que bater na dor do cliente né aí você consegue porque o cara vai consumir o teu conteúdo pela dica e aí ele começa a te seguir pra ir aprendendo mais e mais pelas dicas que você tá dando no caso de roupas também é muito importante quem vende roupa dar dicas de como combinar essas roupas aí as pessoas começam a acompanhar pela dica elas querem te ouvir elas começam a perceber você como uma autoridade naquele assunto e aí elas te seguem pra consumir o teu conteúdo e acabam criando ali uma relação de confiança com você e compram o seu produto só que esse é um trabalho bem mais difícil de fazer brutal e nem todo mundo tem esse digamos assim essa facilidade de fazer vídeos de fazer reels de fazer stories mas são as opções que você tem se você não se identifica com produção de conteúdo você pode contratar alguém pra fazer isso pra você ou você pode usar o tráfego pago que é uma maneira mais digamos assim rápida de você ter um maior alcance se você se tudo que eu falei aqui faz sentido ótimo te aprofunda se não fez muito sentido pra você eu tenho uma uma notícia que não é muito agradável você vai ter que se debruçar muito sobre isso porque o que eu falei aqui já é de conhecimento geral se te causou estranheza começa hoje a estudar cada uma dessas coisas que eu falei tá bom face ads e google ads qual é a diferença dos dois o facebook ele tem um custo bem mais barato pro anúncio por quê porque a entrega dele é incerta aliás não é que a entrega dele é incerta eu me expressei mal a entrega é certa mas a compra nem tanto por quê porque quando você tá no facebook você tá passando ali o feed do facebook você tá ali pra olhar o que é que os seus amigos estão fazendo as pessoas que você segue ou no instagram que hoje facebook e instagram a distribuição é igual pros dois pertencem a meta que é a empresa do Mark Zuckerberg era antigamente facebook agora é meta mas enfim quando você tá passeando ali que você tá navegando no facebook e no instagram você tá querendo olhar as curiosidades o que é que seus amigos as fotos dos amigos dos colegas as fofocas do momento é isso que você tá fazendo você não tá preparado pra comprar você não tá procurando uma coisa pra comprar ninguém diz assim ah eu tô precisando de comprar uma geladeira vou já olhar no facebook muito embora hoje já exista o marketplace do facebook né muita gente pode procurar lá sim mas o normal é que quando alguém tá navegando no instagram ou no facebook ela não esteja ali buscando comprar alguma coisa isso é o natural diferente do google o google já é o contrário o google você não vai pra se divertir o google você vai pra pesquisar você vai pra procurar e se você tá indo procurar no google algo que você tá querendo comprar e o anúncio aparece pra ti daquela coisa que você quer comprar nossa as chances são enormes de haver ali uma conversão porque você tá com dinheiro no bolso querendo comprar a mesma coisa a sua relação com seu cliente se você anuncia no google ads o seu produto ou serviço quem vai te achar é o cara que já tá com dinheiro no bolso querendo comprar ele vai botar lá quero comprar aqui permeabilizante para piscina tal 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 ele bota no busca se você é um anunciante provavelmente você é o primeiro que vai aparecer pra ele lá só que aí é bem mais caro e aí você precisa dosar e medir qual dos dois é mais eficiente pra você e especialmente no caso do google ads eu recomendo que você não faça sozinho a não ser que você seja especialista mas se você não é especialista ou não quer se aprofundar não quer estudar não faça sozinho o google ads porque existe uma enorme complexidade bem maior do que é no facebook no facebook ads facebook ads então não faça só não tente se aventurar no google ads sozinho consulte um especialista antes de fazer isso ou então se aprofunde bastante estudando isso antes de tomar a decisão de fazer layout sempre profissional o que é o layout? é o post é aquilo que você publica é aquilo que vai pro teu feed muita gente coloca lá fotografias de má qualidade com resolução ruim o cara faz um layout em casa assim meio sabe uma solução meio caseira existem alguns softwares gratuitos alguns sites gratuitos pra fazer edição de imagem o pessoal usa muito o Canva Design tá muito famoso o Canva Design se você não conhece coloca Canva Design aí que vai aparecer pra você ele é gratuito tem várias funcionalidades que são gratuitas mas o problema é que uma pessoa que não tem muita noção de design que não é um profissional vai utilizar acaba criando um layout muito pouco atrativo que passa não passa credibilidade e eu vejo muitos perfis assim enfrentando o problema porque o cara até acha o perfil mas quando ele olha vê o perfil tão pouco profissional com layouts tão improvisados ali tão amadores que ele não não acredita que o produto seja bom então é importante ter cuidado com isso também e claro a sua proposta de valor ela precisa estar no seu perfil a headline da sua bio se você não sabe o que é isso vai estudar isso hoje ainda não vai dormir sem saber você precisa colocar a sua proposta de valor o que é a sua proposta de valor é a promessa aquilo que a gente definiu lá no nosso segundo encontro aquilo sobre o que a gente falou no nosso segundo encontro que é a tua digamos assim é a tua identidade é aquilo que mais te representa é a solução o problema que você resolve então isso tem que estar na sua bio bio é de biografia que é no perfil você vai olhar que o instagram ele tem lá uma opção para você editar o perfil você coloca lá uma frase e embaixo um link se você tiver site ou se você tiver uma página no facebook se você quiser levar o teu cliente para algum lugar para o whatsapp também você pode botar lá o link para ele te acessar através do whatsapp mas o fato é que quando alguém aterrissa no teu perfil no instagram ele precisa ver naquela frase principal ali na tua bio exatamente qual é o problema que você resolve senão ele nem segue adiante então isso aqui parece simples mas não é é muito importante e a integração com o whatsapp hoje tem várias formas de você integrar o instagram com o whatsapp inclusive de forma orgânica se você tem uma página no facebook uma fanpage que é diferente do teu perfil pessoal não faça essa confusão entre perfil pessoal e página por favor estuda isso para você entender melhor a gente vai aprofundar nas nossas mentorias mas não espera a mentoria para você poder ganhar intimidade com isso estuda logo antes quando você tem uma página no facebook hoje você já pode fazer um post orgânico sem precisar anunciar e linkar isso com o teu whatsapp eu quero ver o post ele gostou ele já clica ali naquele botão e cai direto no teu whatsapp tudo isso aí também é muito importante você entender e para finalizar para encerrar o que eu queria dizer hoje para você é que o que você sabe não tem valor o valor está naquilo que você faz com o que sabe muitas pessoas tem o desejo de empreender tem o sonho de empreender e aí sabem desenvolver o produto tem um produto de qualidade como eu conheci recentemente uma senhora que faz pães primorosos maravilhosos ela faz cooks deliciosos mas ela não empreende tem medo de empreender não não tem entusiasmo suficiente para estruturar todo o plano de negócio confessou isso para mim nós estamos conversando acredito que eu vou conseguir estimulá-la a seguir em frente mas o principal argumento na nossa conversa tem muito a ver com essa frase o principal argumento que eu utilizei com ela tem muito a ver com essa frase o fato de ela saber fazer tudo aquilo que ela me disse que sabia fazer do ponto de vista do empreendedorismo não tem valor nenhum porque ela não age ela não toma a decisão ela tem vontade fica ali ansiosa mas não age não toma decisão não vai então aquilo não vai gerar nenhum resultado prático para ela a não ser fazer a alegria dos netos e dos filhos nos finais de semana quando ela prepara esses cooks e esses pães para a família mas não vai trazer resultado financeiro se ela não tomar a decisão de agir então essa é a mensagem que eu gostaria de encerrar o dia de hoje lembrando a você que o que você sabe não tem valor até que você tome a decisão de agir e eu espero que você aja por hoje era isso muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima